A sigla EMI significa o uso da língua inglesa como meio de instrução para qualquer área do conhecimento. A UFPR se diou na última sexta-feira o primeiro seminário que compartilhou as experiências dos docentes que lecionam disciplinas em inglês. Organizado pelo CAPA, Centro de Acessoria de Publicação Acadêmica, a relevância do evento surge no momento em que a UFPR promove ações de internacionalização, como a implantação do programa CAPSprint, que é destinado à pesquisa e à pós-graduação. 180 pesquisadores e professores interessados em ministrar aulas em inglês se inscreveram no seminário, que teve transmissão ao vivo pela UFPR-TV. Se não deu para acompanhar, é possível conferir a gravação no YouTube.